Você pode se inscrever para a apresentação aqui no Se Vira nos 30. A seleção em São Paulo de segunda a sexta, na Chucrisaidã, 46, na Portaria 1. Você vai na 2 e eles não atendem você, na 1 só. Das 2 às 6 da tarde. Aqui no Rio, Gustavo confia mais no taco dele, ele só faz uma vez por semana. É na quarta-feira, das 1 até 1 da manhã. Aqui na Estrada dos Bandeirantes, 6.700, Portaria 4. Se Vira nos 30. Agora destacando para a galera, especialmente para o Xandó, Maria Helena, Daniela, Sérgio Fernando, galera da Sadia. O Paul Fleming, presidente da Volkswagen. Volkswagen comemorando 50 anos, uma das maiores empresas do mundo. Olha aí, galera, vem aí o Paulo Marino. O rei da sucata. Olha, Paulão, tudo bem? Você trabalha mesmo com sucata ou não? Não, eu trabalho com funilaria, pintura, funilaria, muitos anos. Como é que é a tua oficina? A minha oficina ali na Brasleme, ali, a travessa da Brasleme. Olha aí pra galera de São Paulo na Brasleme, e você faz o quê? Eu sou assistente do Marino. Você assiste o quê? Ele faz ou não se ajuda mesmo? Faz junto também. Maravilha, e se tiver que consertar airbag também, tamo aí, né? Maravilha. Afinal de contas, o que ele vai fazer aí? Você viu ele fazer isso? Já vimos. Deu certo? Dá certo. Então tá bom. Bora, meia hora que o Jamelão parar, você pode assumir a mangueira, hein? Você tem o vozerão, bora, dá pra cantar lá. É mesmo, né, entendeu? Você canta ou não? Não, não. Ah, mas podia começar a cantar. Ó, vozerão de locutor aqui, bicho. Olha aí. Atenção, teu nome é? Roberto. Roberto, que é o assistente do glorioso Paulo Marino. O Paulão vai fazer pra galera aqui o rei da sucata. Ele vai se preparando. Vou ter saído daqui, porque não vai sobrar na minha perna um negócio desse aí, ó. Olha o que ele tá armando aqui, bicho. Não vai dar pra montar isso aí, né? Não tem jeito. Trinta segundos, senhor. Hã? Olha aí, tá fazendo homenagem à galera do Corinthians, campeão paulista. Corinthians meteu 3 a 2 de novo no São Paulo ontem, na grande transmissão do Galvão Bueno. Portanto, o pai do Cacá e o do Popó transmitiu o jogo ontem pra galera. E agora o Paulo Marino comemora com a galera aqui a conquista do Corinthians. Daqui a pouquinho tem Luiz Roberto, diretamente do Maracanã, Fluminense e Vasco. Vasco e Fluminense, decisão do Campeonato Carioca. Preparados? Atenção, se viram nos trinta. Atenção, se viram nos trinta. Olha, meu, o robô, meu, em trinta segundos, olha lá. Aqui vale tudo, meu, a galera não eliminou, todo mundo esperou o robô. Aê, só lá aí. Olha, meu. Você vai embora sozinha, olha lá. Olha lá. Na verdade, é uma robô, não é isso? Né? É, o Caculinho já tá taradão. Mas tem um Caculinho no violão. Que isso? Olha aí, meu. Um robô. Um robô tem, olha lá. Fazendo um chamamento a paz, grande. Esse que se vira nos trinta, galera. Esse Paulo Marinho não é espertão, hein? O que você quer? Ele faz o quê? Ah, ele faz xixi também? É. Não, pode fazer também. Fica à vontade, viu, dona robô? A produção falou pra não fazer isso? É? Ah, é. Nossa produção aqui é perigo. Não tá afim de limpar. É, eles cortam tudo. Cortam até o xixi. Eles não gostam disso, né? É. Eles pensam que o robô não faz xixi. É. Isso. Agora não tem mais jeito. Ela não tá com mais vontade, não é isso? Os caras são enjoados. Quer dizer, o robô não faz... O que o robô faz de diferente é o xixi. Aí cortaram o xixi. Não é verdade? O que é diferente é a luz piscar, todo robô pisca. Girar, todo robô gira. Agora, o que o robô faz de diferente? Xixi. Aí eles falam, ah, não, vai sujar um palco. Então não tem xixi. É mole, bicho. Fala a verdade, você não tem que fazer a reunião amanhã. Olha. Às 4 e 7. O que é que o xixi faz de diferente em 30 segundos? O xixi não é o robô. É, faz xixi. O robô, o xixi do robô vira robô. Aí, os gênios aqui falam assim, ah, não, o xixi não pode. Nessa hora, já não pode. Essa hora pode ficar só o robô girando assim, entendeu? Na semana que vem você vem aqui e faz xixi, já vai e faz cocô também aqui, tá bom? Muito bem. Vamos lá então. Eita, valeu galera. Esse é o Se Vira nos Trins. É difícil pra achar. Ainda, eu tô limpando o que aqui? É xixi virtual. Xixi, xixi, xixi daqui. Isso, ó. Ai, que problema. Já é difícil passar gente pra participar desse quadro. Aí, corta o xixi, coitado. Todo mundo ia falar o quê? Ah, o robô fez xixi no pau. Aí não, não pode fazer xixi. Isso. E aí, corta o xixi. Obrigado.